Os bandidos quebraram o vidro do passageiro e do caminhão e anunciaram o assalto. O motorista estava dentro do veículo quando foi surpreendido por três criminosos. O homem foi amarrado, amordaçado e agredido pelos sequestradores, que durante todo o momento o ameaçavam de morte. Da tena o caminhão estava carregado com cosméticos, mas o interesse dos bandidos não era na carga. Eles queriam realmente roubar o caminhão e levar para outro local para que fosse desmanchado. Quando estavam em Jandira, na Grande São Paulo, uma viatura da Guarda Civil Metropolitana se aproximou e os criminosos abandonaram o caminhão. Eles tentaram fugir entrando em um carro. Houve uma perseguição e os agentes conseguiram prender os três envolvidos. O motorista foi liberado. O caso foi registrado na delegacia de Jandira. Neste outro crime, câmeras de segurança flagraram uma tentativa de sequestro a um caminhoneiro. O caso foi registrado em Taboão da Serra, também na Grande São Paulo. Veja só nas imagens. Um criminoso em uma moto se aproxima do caminhão e obriga que o motorista pare. Ele ameaça o caminhoneiro até a chegada do comparsa. Os bandidos perceberam que pessoas na rua notaram a ação e saíram juntos do local. Mas em uma rua próxima abordaram novamente o caminhoneiro e, desta vez, conseguiram concretizar o crime. Eles chegaram a fazer o motorista refém. Na zona norte de São Paulo, bandidos fizeram uma emboscada e sequestraram este caminhoneiro. Eles fizeram diversas ameaças ao homem, que ficou sob o poder dos criminosos por algumas horas. Câmeras instaladas na cabine do veículo filmaram a ação. Eles entraram pela porta do motorista e, em seguida, colocaram a vítima no banco do passageiro. Um dos ladrões assumiu o volante e, enquanto o dirigia, o outro buscava por dinheiro dentro do caminhão. A todo momento, um dos bandidos mostrava a arma para o caminhoneiro. O caminhão foi rastreado e viaturas começaram a perseguir os ladrões, que, ao perceberem, pararam o veículo e tentaram fugir a pé, mas foram presos em flagrante. O caminhoneiro foi libertado sem ferimentos, vindo de Santos, onde tinha carregado o caminhão e seguia para Minas Gerais. O caminhão foi libertado sem ferimentos, vindo de Santos, vindo de Santos. O caminhão foi libertado sem ferimentos.